Olá, hoje tu vai começar a estudar Simões Lopes Neto, um dos nossos maiores escritores da literatura gaúcha e brasileira, que teve um destaque mesmo da vida dele como literato depois de morto. Ainda que tenha publicado um ou outro texto jornalístico com bastante volume e também livros já vivo, ele não teve o reconhecimento que a gente hoje tem de quem é esse homem. Então a gente vai conversar um pouco sobre a obra e as características dessa obra. Tem uma coisa que é super interessante aqui. Simões Lopes Neto, apesar de ser um gaúcho da literatura gaúcha, ele já foi classificado como um pré-modernista. E é bom lembrar que pré-modernismo tem esse nome porque ninguém sabia muito bem como encaixar a diferente cultura, cultura, tema, todas as ideias que tinham esses escritores do início do século XX. Aqui o Simões Lopes Neto é colocado como um pré-modernista porque ele escreveu ali no início do século XX, final do XIX, antes da Semana de Arte Moderna de 1922. E ele tem como característica o retrato de um Brasil profundo. Nessa época, escritores como Euclides da Cunha estavam escrevendo sobre a Bahia, o sertão da Bahia, esse Brasil longe da capital. Assim como Simões Lopes Neto escrevia sobre a nossa realidade do Sul, a ideia da fronteira, a ideia de como se criava ali as coisas em Bagé, Pelotas, né? O interior do Rio Grande do Sul, o Brasil profundo. E isso une alguns dos escritores do pré-modernismo no início do século XX. Então, ele é colocado na literatura brasileira como um pré-modernista. Tem características como o regionalismo, ele recupera um pouco daquela tradição que aconteceu com o Partenon literário, Caldrifião, por exemplo. Ele vai lá beber na fonte das primeiras histórias da nossa tradição, da oralidade riograndense. Então, ele vai trazer o regionalismo e, por isso, ele vai usar uma linguagem tipicamente gaúcha, assim como também vai usar bastante neologismo, ligar palavras, criar palavras novas. Inclusive, esse neologismo, essa ideia de trazer a caracterização bem da linguagem gauchesca, vai fazer com que ele esteja comparado com figuras como James Joyce, que é um escritor irlandês, ou até o nosso João Guimarães Rosa, que é um escritor que ficou conhecido por falar do seu lugar, do seu sertão e criar também neologismos. Então, o Simões Lopes Neto, ele é essa figura que tem esse destaque até antes mesmo dos outros escritores super famosos que eu comentei aqui. E aí, né, regionalismo, neologismo e essa coisa da brutalidade do cotidiano e a realidade do campo. Ele vai colocar figuras, muitas vezes, que brigam, figuras que entram em guerras, que são secas, que são duras, mas que, ao mesmo tempo, têm um coração ferido, que são figuras que precisam se relacionar de uma forma mais dura e embrutecida por causa da realidade que viviam. E aí, eu quero que tu conheças duas grandes obras dele, que são Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Aqui, em Lendas do Sul, ele reconta histórias lendárias do Rio Grande do Sul. O Negrinho do Pastoreio, por exemplo, que é uma triste história do menino que apanha muito, né, e que quando você precisa de ajuda para encontrar alguma coisa, vai acender uma vela para o Negrinho do Pastoreio para ele ajudar você a encontrar que ele era o menino escravizado que apanhou por ter perdido, né, por não ter encontrado um objeto solicitado. A gente vai ter aqui a lenda da Tênia Aguá, que aparece depois também no Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, que é essa princesa Moura, que está escondida no meio das cavernas e que você não pode se aproximar dela porque ela vai roubar todas as suas riquezas e todas as suas forças. Então, ele vai contar de forma profunda histórias que fazem parte do imaginário do folclore gauchesco. E o narrador disso tudo é uma figura que chama Blau Nunes. Vou ler para vocês a apresentação de Blau Nunes no início de Contos Gauchescos, mas que também serve para lendas do sul. Patrício, apresento o Tiblau, o Vaquiano. Eu tenho cruzado o nosso estado em caprichoso zigue-zague. Já senti a ardentia das areias desoladas do litoral. Já me recriei nas encantadoras ilhas da Lagoa Mirim. Fatiguei-me na extensão da coxilha de Santana. Molhei as mãos no soberbo Uruguai. Tio o estremecimento, o medo nas ásperas penêdias do Caveirá. Já colhi Malmiqueres nas planícies do Saisã. Oscilei sobre as águas grandes do Ibicui. Palmilhei os quatro ângulos da derrocada fortaleza de Santa Tecla. Pousei em São Gabriel, a forja rebrilhante que tantas espadas valorosas temperou. E, arrastado no turbilhão das máquinas poçantes, corri pelas paragens magníficas de Tupaceretã. O nome doce que no lábio ingênuo dos caboclos quer dizer os campos onde repousou. A mão de Deus. Percebe, então, que Blau Nunes, o narrador dos dois principais livros de Simões Lopes Neto, é um homem que percorreu todo o estado, que vivenciou e que experimentou do litoral aos pampas, da serra à capital. Então, é por isso que ele tem tantas histórias para contar. Os contos são curtos, as lendas aprofundadas. Aqui a gente vai conhecer as figuras muito típicas lá do início da nossa civilização gaúcha, como a ideia de saber quem eram aqueles que guerreavam entre si, maragatos e chimangos. A gente tem a história do contrabandista, aquele que passava de fronteira em fronteira. Uma história bem triste, inclusive, é essa do contrabandista, que vai atrás do enxoval da filha. A gente tem também melancia, coco verde, que fala um pouco das relações de casamento que aconteciam naquela época. O pai decidia, os amantes tentavam se comunicar. Então, são várias histórias que percorrem a história do Rio Grande do Sul e também contam de formas, às vezes, muito profundas e tristes, outras divertidas, um pouquinho de cada parte da cultura do estado. Convido a todos que a gente possa fazer a leitura desses contos, que são uma delícia de ler e vão mostrar para a gente um pouco mais da literatura produzida no Rio Grande do Sul. Certo? Até mais!